Música Instalações muito pequenas e em más condições, além de longas esperas e muita reclamação por parte dos usuários. Na quinta-feira, dia de distribuição das fichas, para atendimento na semana seguinte, esta foi a situação verificada pelos integrantes da Comissão de Saúde da Câmara, na unidade básica Dom Antônio Reis, no bairro Medianeira. Dando sequência à série de visitas aos serviços de saúde do município, os vereadores Vanderlei Araújo, Valdir Oliveira, Coronel Vargas, Luciano Zanini Guerra, Pastora Lorena e Marion Mortari, ouviram dos servidores e usuários que a unidade básica atende em média somente 60 consultas por semana. São apenas dois médicos prestando atendimento no turno da manhã. Das cerca de 60 consultas semanais, 30 são para idosos, sendo que 15 atendimentos podem ser agendados por telefone e os outros 15 presencialmente. Em ambos os casos, apenas nas quintas-feiras. Até mesmo para fazer esse agendamento, a estrutura de pessoal da unidade básica de saúde Dom Antônio Reis é precária. Como encaminhamento perante a Comissão da Saúde, junto com a comunidade, presente aqui hoje, nós iremos até a Secretaria da Saúde, há uma área em vista, próxima daqui, da comunidade, para quem sabe a gente alinhavar aí uma construção, se Deus quiser, e a vontade política do prefeito e de todos nós, a comunidade envolvida, num futuro bem próximo. Quem sabe uma nova unidade de saúde, moderna, com capacidade para atendimento muito melhor que hoje e em melhores condições para toda a comunidade da região. E com relação ao número de pessoas atendidas, a falta de profissionais, isso também será levado à discussão com o Executivo? Só um exemplo. Quando nós fomos coordenadores aqui durante oito anos, nós tínhamos 48 consultas de clínico geral por dia. Hoje são 72 por semana. Então nós tínhamos 120, 240 por dia, por semana. 240 por semana, porque eram dois médicos. Hoje são 70 por semana. Então, isso também será levado à Secretaria da Saúde, porque não há mais como isso continuar. Tem que haver uma solução. A Comissão da Saúde vai estar, sim, imbuída nessa questão também, para que a Prefeitura responda e o mais breve possível haja uma resolução positiva nesse sentido. Segunda- Земinha Tchau!